Na Grécia, uma vaga de incêndios está a afetar quatro regiões do país e a ameaçar a capital. Este sábado existiam mais de 50 frentes ativas. O trabalho de bombeiros está a ser dificultado pelo vento forte que se faz sentir. Os incêndios são na sua maioria florestais, mas já atingiram algumas localidades. Pelo menos uma pessoa morreu e várias habitações foram destruídas. No âmbito do mecanismo europeu de ajuda, a Atena já pediu apoio. A França vai enviar dois aviões Canadair e uma aeronave de reconhecimento. Portugal, por causa do atual risco de incêndios, do número de meios disponíveis e também da distância, respondeu que não vai poder auxiliar a Grécia.